A gente não ia coletar, cara. Não, 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 não. Eu vou até jogar com ele. As pessoas conseguem ver aqui, ó. Olha o que é passando. Olha o tamanho. É. O maior shopping do mundo. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha esse pessoal aqui. Tá vendo os pessoal lá atrás? Olha o tamanho do mundo, gente.